Nossa missão secreta pra capturar o rei gelado está em andamento. Mas acho que nunca devia anunciar em voz alta. Ouvidinha, mais ou menos. Quem está aí? Alguém deixou um presente? Pasta de amendoim? Mas eu estou de dieta. Devia ter continuado na dieta. Vem, você destruiu minha confiança em pasta de amendoim enlatada. Zap! Essa não. Os meus poderes ficam na minha coroa. A data enroladinho. Que tal eu te enrolar que nem um bebezinho? Finalmente capturamos o rei gelado. Por que fizemos isso mesmo? A princesa explicou quando mandou pra gente essa missão, não lembra? Capturem o rei gelado e tragam-no pra mim. Na verdade, ela não explicou. Com certeza, ela tem um bom motivo. Cadê todo mundo? É, não tem ninguém aqui, exceto aquele cara. Eu estou aqui, Pim. Sou eu, a princesa. Vocês o trouxeram? Claro que sim. Então, o que o rei gelado fez pra... Agora sem tempo. Agora rápido comigo. Tublau. Liga qual é a senha. Você me pegou. Porta secreta. A escada leva pra masmorra onde devemos desovar esse nojento do rei gelado. Que coisa horrível ele fez pra ser jogado aqui. Ele não fez nada. Nada mesmo. Como? É uma longa história, Pim. Olha só, o rei gelado. Não, Chuchuba. Precisamos da senhorita agora, no salão. Não! Eu preciso de mais tempo. Nossa, desculpe. Tudo bem, tudo bem. Eu tenho que ir. Vocês dois fiquem de olho no rei gelado até eu voltar. E preparem para fazer ele urrar de dor. Pode deixar, princesa? Ah, mas que absurdo. Quietinho, prisioneiro. Temos que arquivar os seus pertences. Uma coroa mágica, provavelmente roubada. Eu não roubei. Eu fiz esse acessório. É claro que eu fiz com mágica roubada. Então, podem ir passando ou eu vou fazer poses ameaçadoras pra vocês. Oh, fica frio aí. Essas crades não vão me prender para sempre. Só tem duas delas. Vocês não sabem nada sobre prender prisioneiros. Ah, é? O que você acha desses capacetes que eu achei aqui? Ih, temos óculos de reabilitação. Hein? Seja bonzinho. Ih, a prateleira da penitência. Me, me desculpe. Por favor, me desculpe. Que tal vocês me darem logo a minha coroa? Eu vou criar umas barras de gelo. Dá. Não, Jake, ele tá te enganando. Eu estou brincando com vocês. Psicologicamente. Pronto. Então, podem me dizer o que foi que eu fiz? Ah, quer dizer... Abusou do direito de ser... É, faz tanta diferença. É claro que faz. É assim que funciona. Observe. Primeiro, eu transgrido as suas regras e lógicas. Depois, vocês me punem maliciosamente. Até que faz sentido. Você faz coisas ruins e eu te arrebento. Troncha, você desfigurou a ordem. Então, está pronto pra isso? Eu não cometi crime algum recentemente. É sério? Eu não cometi crime. 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 Eu não cometi crime.